Música Música Olha o Rio de Janeiro O Rio de Janeiro já passou, só tem um rio agora Ah, meu Deus Abaixando o bicho O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Passando em cima do morrão Ai, Jesus Vai virar o brilho O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Vai ligar pra cá e gastar energia toda Agora a frente não é água não Tem uma antena lá, ó Lá no fogo, né? Aham Olha aqui a Maracanã, né? De lei aqui é a Maracanã Aquela luz não nascida lá, ó Ué, doido cachoeira Parece que é um helicóptero Um aeroscóptero Ixi, Mário, abaixou o trem de pouso Olha que medo Essa área é linda aqui de dia Pra mim tem que ver o Cristo lá do outro lado Deve ser massa mesmo Olha o Cristo lá Tô vendo que tem pronto lá em cima Pra lá do Maracanã, lá atrás Lá é o Cristo Quando a gente sobe lá em cima Dá pra ver aqui O piseiro de carro, menina Gente, é lindo Vamos virar a tona da bexiga A favela A favela da Rocinha, porra Não é não? A favela da Rocinha no Rio de Janeiro Será que tá tendo jogo? Deve tá tendo jogo ali É o vidro aqui do avião Amanhã nós vamos lá dar um P1 Chega